A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672-1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. A ERS 717 continua sendo uma preocupação para os tapenses. A rodovia que liga TAPES a BR-116 tem 15 quilômetros de extensão e muito buraco na pista. Desde o ano passado já deveria ter recebido a reforma integral. A Secretaria de Transportes do Estado diz que o projeto original já não atende mais a necessidade da rodovia. O projeto foi revisado pela Comissão Gestora do DAER e atualmente está em trâmite pelos conselhos do departamento. Existe ainda um reajuste previsto em 18,53% do valor total da obra, que está sendo analisado pelo DAER. Sem previsão de início da obra, a 7ª Superintendência de Pelotas vem realizando vistoria no trecho para execução de operação TAPA-Buraco. No mês passado, a rodovia recebeu uma operação TAPA-Buraco, mas muitos deles já a reabriram e continuam causando prejuízos para os usuários da rodovia.